Ok, Engine E26 com motor 250W, não acreditei muito nisso porque aquilo que eu já testei nas subidas sente-se que tem pelo menos quase 750W de pico, depois temos aqui uma quantidade de coisas interessantes travões hidráulicos, discos grandes, 180ml, pneus gigantes 26x4, uma bateria também relativamente grande 48V, 16Ah, 760W, suspensão à frente que dá para ser ajustada ou então bloqueada, uma suspensão aqui no banco faz o seu trabalho mas devido a estes pneus assim gigantes já faz também aqui um ótimo trabalho a absorver qualquer tipo de impacto peso já não me recordo mas vou deixar aqui, existe duas versões, esta é i-step e tem que entrar nela assim existe depois a outra versão que não tem que estar a fazer isto que é a step-through, gosto disso, já estou a falar demais experiência de unboxing é esta Ok, caixa 43, biciclete 34 Gigante! Isto é devido aos pneus serem 26 polegadas Homens usam as mãos! Ah, bolas não é a cor-de-laranja! É assim, enviaram-me esta biciclete para review, parece ser giro mas preferia a cor-de-laranja daquilo que tem lá está tudo bem protegido, sim senhora Ai, precisa, isto é muito pesado amor, ajuda-me! É só para o teu parecer, que eu gosto! Anda cá! Caixa com as coisas, os pedais, atenção com o left and right Olha que a gente girou! Super simples! E aí é bem, e os decibéis altíssimos! Adoro! Por norma, e gosto muito disso da engine, vem com umas braçadeiras E depois, um carregador, que é relativamente mais rápido do que outros, que leva cerca de 6 horas a conseguirem carregar na totalidade esta bicicleta de 48V, 16Ah E o carregador tem 54.6V, 3Ah Começa o clipping Descanso, boa superfície e dá para regularem o ângulo Comprovo! Tem uma boa inclinação, não tive de fazer nada e tem uma boa superfície mesmo com terra batida Agora, por a roda da frente, aconselho sempre vocês a fazerem com outra pessoa Que é fácil vocês deixarem cair esta bicicleta Está bem bem protegida Ali o garfo da frente, fixe! Ganda pneu! O paralama de trás já vem montado Precisão é de apertar Ganda prateleira, pá! Agora, eu pessoalmente vou tirar aqui proveito da possibilidade de termos este guiador um bocadinho mais elevado e provavelmente mais confortável e fixe termos esta flexibilidade nesta bicicleta Ou seja, primeiras impressões positivas e aproveitem esta cor porque de certeza assusta que nas próximas filmagens vai estar mais suja Porque esta bicicleta pede para andarmos nums trilhos assim um pouco mais agressivos É, fixe! Agora, em relação ao design ao vivo não tem nada a ver com as imagens que nós vemos tipo lá no site Ou aquilo que vocês estão a ver porque é imponente estes pneus de 26 polegadas por 4 O quadro alto, a forma também como entram, tem que estar a mostrar tudo E depois se eu tivesse que escolher eu tinha ido para a versão cor-de-laranja Mas tendo esta versão aqui azul, assim tipo marinho, é alegre pá! É alegre! Nós precisamos assim de coisas alegres assim na vida E se estivesse lado a lado com a versão cor-de-laranja sinceramente já não sei qual é que eu escolhia Níveis de acabamento, soldadura, parece estar tudo ok, ou seja, níveis de engine boas E depois há aqui uns certos toques, vê-se que houve uma melhoria Houve aqui uma evolução, principalmente aqui a porta de carregamento, gosto Já não é assim uma coisa assim de silicone, assim rasca, não, tapa mesmo bem a porta de carregamento A prateleira aqui de trás tem um aspecto giríssimo, eu ando com esta bolsa também da engine Dá-me imenso jeito para trazer assim depois as coisas Diz aqui 25kg, é pá, eu guio atrás não sinto absolutamente nada do quadro ou então da estrutura a ceder com os meus 75kg Também houve uma melhoria com a iluminação da parte da frente, gosto muito deste farol Iluminação também na parte de trás, já vão ver isso tudo assim na parte da noite Ainda tem a facilidade de tirar esta bateria e levar com vocês para carregar no escritório ou seja lá o que for Ainda tem aqui dentro, da bateria, umas luzinhas para vocês saberem o estado da bateria, mesmo se estiver fora, fixe Os travões também são um pouco acima da média, ou seja, normalmente é 160, neste caso são 180 milímetros Há assim um aspecto assim que vai conseguir travar bem Teste a travagem, primeiro, em alcatrão, mas todo lixado Tranquilo, podia suportar melhor se não tivesse meus tão cardado E os travões dão um ótimo feedback Agora terra batida e cheio de folhas de dinheiro Travou melhor, agarrou bem na terra Boa travaste Duas possibilidades de depois porem aqui adaptadores para levar ainda mais coisas com vocês Quer seja garrafas de água ou então uma simples bolsa Também tem aqui uma estrutura à frente que podem depois pôr assim uma cesteira aqui na parte da frente É muito completa, muito completa Ainda conseguem arriscar um bocadinho com ela para todo o terreno Quer seja areia solta, quer seja terra batida Funcional, brincalhone e nível de equipamento muito completa A única coisa meio negativa é este banco que merecia ser um silicone um pouco mais confortável Vejam as imagens de drone Agora em relação aqui ao teste da ciclística, há aqui muita coisa que eu quero partilhar com vocês Este sacrifício que vocês têm que fazer para levantar assim a perna em relação ao modelo de Easy Step Tem vantagem de poder arriscar principalmente nestes percursos altos e tal Ou seja, um pouco mais aventureiro Depois eu sinto que ela é muito estável Facilmente posso tirar assim uma mão, não façam isso Tenho ela desligada, estou para aqui agora a fazer uma subida Ora, já está o motor agora a funcionar Acho muito estável e certos bicicletas quando eu estou a fazer tipo assim a anunciar aos carros Quero virar tipo à esquerda ou à direita, seja lá o que for Eu tenho que tirar assim a mão, mesmo que seja assim numa reta, não sinto assim muita estabilidade Neste caso, com esta, mesmo neste percurso acidentado, é estável Mas não sinto como sendo uma bicicleta ágil E depois, não temos suspensão atrás, mas ainda temos aqui uma pequena suspensão assim debaixo do banco Que ainda faz, simples, é lá fazer assim o trabalho Se vocês forem ou se tiverem uma estrada má, aconselho vocês a baixarem a pressão dos pneus Uma nota em relação a este modelo, temos acelerador mas bem bloqueado Tal e qual com uma velocidade máxima bem bloqueada a 25km por hora Por isso, com os fiscais aí da net Esta está completamente legal de fábrica E se vocês quiserem, há formas de desbloquear Tal e qual com as outras, há forma de bloquear Bom tamanho de viador e como vocês viram, dá para ajustar Bora, 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 bora Como eu subido um bocadinho agora, é completamente assim solta O acelerador era bem-vindo Existe algum lag quando vocês começam a pedalar Para um motor começar a assistir Não é tão grande como a do Otz F26 É tipo meia volta de pedais Guiador, como eu estava a dizer, gosto do tamanho, gosto da posição E o facto de conseguimos regular também a altura É um bom toque, os punhos têm uma boa arqueologia Mas o silicone não dá assim muita aderência Como eu disse no início Este motor de 250W, esqueçam Sente-se mais como se tivesse 750 Ou considerarem tipo 750 de pico E aguenta facilmente com meninos 90kg A se fazerem assim uma subida um pouco ao íngreme Bora, 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 bora Aqui era aí completamente solta Isto também papa, desde que tenha memento ou força Tranquilo E o 400 realmente é rijo Ainda aguenta aqui algumas aventuras E depois o facto de vir com uma prateleira Muitas de gira em termos de design e estrutura Parece que aguenta assim facilmente mais outra pessoa É um plus em relação a este modelo Tal e qual como a travagem hidrálica Com estes travões de 180mm Ou seja, esta bicicleta em termos de ciclística Não vai desiluz Agora em relação aqui às funções de guiador Os comandos e o display Para ligar ficam a carregar aqui no botão aqui de baixo É exatamente o mesmo display que eu testei na Duots F26 Ou seja, a informação essencial Mesmo se eu for para direto Ai caralho, deixa-me tirar agora Mesmo se estiver assim a bater diretamente ainda se consegue ver Mas gostaria que tivesse um pouco mais de brilho Porque aqui os quadradinhos da bateria que eu não gosto Gostava que tivesse aqui a voltagem Não se consegue ver assim muito bem Mas depois os km por hora consegue-se ver A assistência que vocês dão neste caso Começa sempre com a zero Consegue-se ver bem Para aumentar mais 3 vai até o 5 Que está limitado aos 25 km por hora Depois na parte de baixo temos o odotro Ou seja, a totalidade de km que vocês já fizeram Se clicarem neste botão que não é assim muito acessível Principalmente se vocês tiverem a andar E com esta capinha que eu adoro Adoro com muita simples e nunca se vai estragar Mas pronto, se vocês clicarem neste botão aqui da parte de baixo Vamos percorrendo uma quantidade de informações Trip, vocês podem fazer reset O odómetro, a totalidade A velocidade máxima das que vocês ligarem Neste caso está no zero E a velocidade média E basicamente é isso Para depois vocês ligarem as luzes Clicam neste botão Mas o Filipe da noite passa a mostrar 1, 2 e... Está a apontar um bocadinho para cima Ai ai Jesus Grande luz Sim senhor, houve aqui uma grande melhoria Com esta luz que eu estou a ver pela primeira vez O display também consegue subir bem E baixa o brilho E depois temos luz de travão na parte de trás Que fica mais intensa quando vocês travam E aqui um pequeno pormenor Os refletores das rodas Epá, são bons Normalmente são assim meio rascos E andam aí pendurados e fazem barulho Mas estes são um bocadinho melhores Para parei aqui por motivo absolutamente nenhum Aqui na Ciclovia Estou com calor Gostava de ser refrescado Tem prisa isto mal É um pai tipo 33, 34 graus Agora já vou com 25 km O motor, a maneira como ele começa a intervir é Olha, olha E onde está aqui? Epá, muito gira essa bicicleta Como é que se chama? Nunca vi Nunca vi Em relação aqui à força do motor E a forma como ele começa a assistir É muito... É suave E normalmente nas engines Engine Pro Epilis Pro Que ele estava ali a testar É um pouco assim mais burda Esta é suave E depois as mudanças de 7 Velocidade da Shimano Eu tenho feito este teste A maior parte das vezes Com a mudança 5 Mas as mudanças 6 ou 7 É pesado o suficiente Para atingirmos velocidades E conseguimos estar a pedalar Sem estar a cuidar Fácilmente ali até aos 40 45 Ou seja Esta bicicleta Mesmo se estiver desbloqueada Vocês ainda fazem algum exercício Já estou com 37 km E só desceu ali Um tracinho Mas Não acreditem nisso Por isso é que eu não gosto de cá Tracinhos Gosto de ver tipo A voltagem da bateria Facilmente Estes tracinhos Desaparecem aqui De um momento para o outro Tipo 3 E ficam pendurados Se vocês tiverem assim longe de gás Mas pronto Acho que se vai portar bem E facilmente Vai ultrapassar 50 55 km Agora em relação aqui Ao teste da força É como eu disse Esta bicicleta 250 watts É apenas no papel Para quem conhece Estou a fazer esta subida Aqui das praias Que tem bastante inclinação Facilmente Não está a gostar Absolutamente nada Estou a 24 km por hora Fim no teste da autonomia Primeiro Tinha a pressão Um bocadinho mais elevada Por isso ajudou Porque andei assim Muito mais agora Nesta parte Em Alcatrão E ajuda na autonomia E depois Cubo O rolamento aqui da roda da frente e de trás São Não Tem menos atrito Que as outras bicicletas Que eu já testei Da Engine Não costumo fazer isso Costumo ter mais atrito E também ajudou aqui no teste da autonomia Por isso fiz E ainda tenho força Estive ali a fazer aquela subida Que eu normalmente faço Para acabar aqui com as baterias Consegui fazer 54.3 km Ainda tem dois tracinhos E sinto que ela chegava facilmente ali aos 60 km de autonomia reais Atenção Mas uma coisa que vocês têm que terem atenção É se vocês desbloquearem Começarem a acelerar com esta bicicleta Com o acelerador Contem reais 50 km por hora E é mais que suficiente Sim senhora Andei sempre na mudança 5 Modo 5 Continua a ter bastante força Até está a desenvolver Até está a desenvolver É Facilmente ultrapassava os 60 km de autonomia Ou seja Conclusão e valor É assim Eu sei que há uma promoção O Filipe da edição vai pôr aqui Qual é que é o valor final Mas aquilo que eu sei agora Fica por 1200€ E estamos a falar de apenas 200 e poucos euros Para a Engine EP2 Pro E em tudo é melhor Acabamentos Travagem Autonomia À exceção de não ser dobrável Ou seja Este faturo que vocês têm que ter em conta Para porem na garagem Ou uma arrecadação Mas há aqui uma coisa Em relação a esta marca As coisas que tinha Já eram boas Pelo valor que vocês davam Mas mesmo assim Nota-se por certos detalhes Certos pontos Que eles não estão satisfeitos E mostraram que querem evoluir Com melhores acabamentos Com melhores equipamentos Muito bom! NGE26 Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Dê o like, subscreve E essa coisada toda Ajuda imenso E vemo-vos no próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!